que os celulares sejam desligados ou configurados no modo silencioso. Solicitamos a atenção de todos para o início da solenidade e declaração da posse dos novos dirigentes bienio 2018-2020 da Escola de Mastratura Federal da Primeira Região. O excelentíssimo senhor desembargador federal Antônio Souza Prudente, na função de diretor, e o excelentíssimo senhor Hércules Fajoses, na função de vice-diretor. Neste ato solene haverá ainda a bênção destas instalações, por sua eminência, o cardeal emérito de Brasília, Dom José Freire Falcão, e a aula magna a ser proferida pelo excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Para compor a mesa de honra, anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves, acompanhado pelo desembargador federal Antônio Souza Prudente, diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Aplausos Compõe ainda os excelentíssimos senhores. Sua eminência, o senhor cardeal emérito de Brasília, Dom José Freire Falcão. Aplausos 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 A excelentíssima senhora representante do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, primeira vice-presidente, desembarcadora, Sandra de Santos Mendes de Farias Melo. O excelentíssimo senhor, vice-diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal Hércules Pajosas. O excelentíssimo senhor ministro conselheiro da Embaixada do Reino da Espanha, José Manuel Pascual Garcia. Aplausos O excelentíssimo senhor chanceler da Universidade Católica de Brasília, Padre Orestes Carlinhos Fistarol, inspetor da Congregação Salesiana São João Bosco. Aplausos O excelentíssimo senhor representante do reitor da Universidade Católica de Brasília, pró-reitor de administração, professor doutor Dilney Lorenzi. Excelentíssimo senhor representante da Procuradora-Geral da República e da Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Raquel Dodd. O procurador de Justiça de Minas Gerais, Nébens Ulisses Freire Vieira. Aplausos Aplausos Excelentíssimo senhor secretário de Educação do Distrito Federal, Júlio Gregório Filho. Aplausos Solicitamos a todos que se posicionem para o hino nacional, será executado pela banda da Polícia Militar, regida pelo primeiro tenente Paz. Aplausos 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 Amém. 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 Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Federal, Carlos Eduardo Moreira Alves. Bom dia. Agradecendo a presença de todos, declaro abertos os trabalhos desta solenidade de declaração da posse dos novos dirigentes da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, no dia 11 de maio do mês corrente, os excelentíssimos senhores desembargadores federais Antônio Souza Prudente e Hércules Fajoses assinaram o termo de posse nas funções de diretor e vice-diretor, respectivamente, em termo próprio. Solicito ao mestre de cerimônio que proceda à leitura do referido termo de posse. Termo de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores federais Antônio Souza Prudente, na função de diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, e Hércules Fajoses, na função de vice-diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2018, no gabinete da Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal Carlos Eduardo Maú Moreira Alves, tomaram posse na função de diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, o excelentíssimo senhor desembargador federal Antônio Souza Prudente, e na função de vice-diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, o desembargador federal Hércules Fajoses, para os quais foram eleitos para o bienio 2018-2020, em sessão da Corte Especial Administrativa do dia 26 de abril do ocorrente ano, e designados pelo ato da presidência de 27 de 4 de 2018. Este termo foi lavrado pela diretora-geral em exercício da Secretaria do Tribunal, que foi assinado pelo presidente e pelos empossados. Eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal Antônio Souza Prudente. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eminente desembargador federal Carlos Eduardo Morira Alves, na pessoa de quem cumprimento os demais ilustres membros, componentes da mesa, e a seleta plateia que se encontra aqui presente. nascida há 18 anos atrás, na força normativa da Resolução nº 6, de 11 de abril de 2000, a Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, absorveu as atribuições do anterior núcleo de preparação e aperfeiçoamento dos magistrados federais da Primeira Região, no MAG, criado pela Resolução nº 9, de 31 de agosto de 1993, visando, na linha de seus objetivos estatutários, apoiar as comissões de concurso para ingresso na magistratura federal, promover atividades de ensino e pesquisa, realizar cursos regulares de preparação, formação, treinamento e aperfeiçoamento de magistrados, providenciando a edição de trabalhos de interesse jurídico, inclusive as teses dos magistrados afastados de suas atividades judicantes, para cursos de pós-graduação, mantendo intercâmbio com as demais escolas de magistratura, promovendo encontros, seminários, simpósios, palestras e painéis, bem assim quaisquer atividades culturais, que visem a incentivar o estudo do direito e o aprimoramento da função judicante, sejam elas desenvolvidas no Brasil ou no exterior. E nos termos da Resolução Presi-629, de 31 de dezembro de 2008, manter intercâmbio funcional com a Escola Nacional da Magistratura, a Infam, e com o Centro de Estudos Judiciários Sérgio, do Conselho da Justiça Federal. Com a entrada em vigor da Resolução Infam nº 2, de 8 de junho de 2016, disciplinando os programas para a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e regulamentando os cursos oficiais para o ingresso, a formação inicial e o aprimoramento de magistrados e de formadores, com poderes fiscalizatórios, correncionais e punitivos das escolas judiciais e de magistratura, em dimensão institucional e hierárquica, ampliou-se bastante a responsabilidade dos gestores das escolas oficiais de formação de magistrados, sob o comando da supervisão e da fiscalização superior da Infam. Neste novo cenário normativo da Infam, são consideradas escolas judiciais as que integram a estrutura organizacional dos tribunais estaduais e federais e as reconhecidas por lei estadual como escolas oficiais e consideradas escolas de magistraturas, aquelas mantidas pelas associações de magistrados, devido às escolas judiciais e de magistratura, formular pedidos de credenciamento de seus cursos oficiais perante a Infam, nos termos da referida Resolução nº 2, de 8 de junho de 2016, em cumprimento ao disposto no inciso 4 do artigo 93 da Carta Política Federal. Assim, perante esse novo contexto normativo, a Escola da Magistratura Federal da Primeira Região deve-se denominar Escola Judicial Superior da Magistratura Federal da Primeira Região, creditando-se o termo superior por título de isonomia com a Escola Superior do Ministério Público da União, aqui, muito bem representada, na pessoa do ilustre procurador regional da República, doutor João Aquira. sem o mínimo espaço de parceria ético-pedagógica com a mal-sinada Universidade Corporativa da Justiça Federal da Primeira Região, Unicorp, que, a rigor, nunca existiu de fato e de direito no universo da legislação de ensino do Brasil, atrelando-se mais ao perfil de uma odiosa fake news acadêmica, sem possibilidades de credenciamento junto à infância. No contexto amplo de responsabilidades jurisdicionais do nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em dimensão continental, com abrangência de 80% do território nacional, a figurar no contexto das nações, como o maior tribunal de apelação do planeta, em que se situam geograficamente os 13 maiores estados da Federação Brasileira e ainda o Distrito Federal, a nossa Escola Judicial Superior da Magistratura Federal, há de se aparelhar devidamente para assumir e desempenhar as suas elevadas funções institucionais de formação e aperfeiçoamento dos magistrados federais da Primeira Região. e a se tornarem aptos aos grandes desafios de nossa jurisdição planetária, sobretudo nos julgamentos das ações coletivas, principalmente as de natureza ambiental, irradiadas por interesses difusos, transfronteiriços e intergeracionais. Nesse contexto de desafios a uma formação eficaz de nossos magistrados federais, reclama-se no rigor de seu aprendizado judicial a garantia de uma urgente, adequada e oportuna tutela processual do meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações, devido os juízes orientados, pelos princípios dirigentes do moderno processo coletivo, adotando com presteza, sem medo, as técnicas processuais necessárias, a inibição e remoção imediata do ilícito ambiental, sem as amarras fetichistas de uma processualística borolenta e ortodoxa, em prol de uma justiça afirmativa dos valores do ativismo judicial, positivo, constitucionalmente vocacionado a garantir melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, pois da lição autorizada de Renato Naling, o desafio do direito ambiental, também contemplado na Carta Política de 1988, é de formar juízes corajosos, produtivos, com destemor suficiente para o enfrentamento de temas candentes e que não se esgotam com o proferir de uma simples decisão, posto que os frutos de um julgamento errado em matéria ambiental serão sentidos no decorrer da história da humanidade e talvez constituem empecilho a que esta humanidade se prolongue na aventura terrena por outros séculos vindos. Segundo a nota ainda, na li, o direito ambiental abre área inimaginável para o juiz moderno, mais do que um solucionador de conflitos interindividuais, é ele um administrador de situações controvertidas, é um construtor da cidadania, um impulsionador da democracia participativa, estimulador do crescimento da dignidade humana até a plenitude possível. E acentuando essa tarefa docente presente em cada processo, conclui na linha, a sentença judicial é também uma lição. Queira ou não, o juiz educa, disposto a educar a comunidade, enquanto encaminha soluções para leites ambientais, poderá o juiz conscientizá-la da tarefa de pintelar o patrimônio natural e social. Dispõe cada juiz brasileiro de um eficiente cátedra para disseminar conhecimento sobre a biodiversidade, sobre a estratégia da proteção ambiental e sobre as suas dimensões emergentes de caráter geoeconômico e geopolítico. Depende exclusivamente da atenção e do interesse conferido a cada linha ambiental conscientizar a cidadania da importância da sustentabilidade, em cujo conceito reside o tema da equidade tão cara aos nossos juízes. Com vistas assim, no ideário de instalação de um Estado democrático de direito e de justiça social, as constituições modernas que consagram a divisão tripartite de poderes, apontam os juízes como legítimos representantes da soberania popular. não somos representantes do Estado. É um equívoco. O juiz no sistema constitucional brasileiro integra um dos poderes da República, res pública. Ele representa a vontade soberana do povo, resgatando do perfil fossilizante de seres inanimados que apenas anunciam as palavras da lei, sem poder algum para lhe controlar o arbítrio e o vigor. E é nesse sentido que já divertia no início da República o inovidável João Barbalho nas letras seguintes. A magistratura que agora se instala no país, graças ao regime republicano, não é um instrumento sério, o mero intérprete na execução dos atos do poder legislativo. antes de aplicar a lei, cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção, se ela lhe parecer conforme a lei orgânica. Aí está posta a profunda diversidade de índole que existe entre o poder judiciário, tal como se achava instituído no regime decaído, lã-ciã-regime, e aquele que agora se na luna, calcado sobre os moldes democráticos do sistema federal, de poder subordinado ao era, transforma-se agora em poder soberano, apto na elevada esfera da sua autoridade, para interpor a benéfica influência do seu critério decisivo, a fim de manter o equilíbrio, a regularidade e a própria independência dos outros poderes, assegurando ao mesmo tempo o livre exercício dos direitos do cidadão. A garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do pleno acesso à justiça, quando bem instrumentalizada na procedimentalidade do processo justo e na força determinante da sua autoaplicabilidade protetora e de eficácia imediata, com a técnica processual das tutelas mandamentais limitórias, livrando assim o cidadão e a coletividade, de correr atrás de um prejuízo em busca de uma indenização quase sempre injusta, ainda que materialmente possível. E é no sistema processual em vigor que se possibilita a aplicação da tutela específica e de urgência, por natureza mandamental, em qualquer processo onde figure a ameaça concreta ao meio ambiente, impondo-se ao poder público também ao poder judiciário que é um dos poderes da república como visto. O dever constitucional de proteger e preservar o meio ambiente sabio para os presentes e futuras gerações, adotando com presteza, com coragem, as técnicas processuais necessárias, a inibição por remoção do ilícito ambiental, isso se anuncia concretamente nas entranhas dos autos do processo judicial. e diante da impotência do sistema ortodoxo, que sempre se mostrou incapaz de proteger em tempo oportuno os bens essenciais à sabia qualidade de vida, o princípio da precaução, fixado constitucionalmente do pleno de direito ambiental e assim proclamado internacionalmente, em tratados e convenções internacionais, tanto no seu aspecto material quanto instrumental, impede que a vida seja tratada como simples mercadoria, a ser convertida em dinheiro, na ganância voraz dos mercados globalizados, firmando-se assim uma nova visão processual, destinada ao cumprimento de obrigações específicas de fazer, de não fazer e de tolerar, determinadas cautelarmente a título de urgência, na instrumentalidade plena dos princípios da precaução, da prevenção, da proibição do retrocesso ecológico e do desenvolvimento sustentável pelos órgãos e agentes do poder judiciário, que deve agir de ofício com a retenimento dos legitimados ativos, mas sempre endereçadas àqueles que por ação ou omissão ameaçam e agridem o meio ambiente vocacionado naturalmente a manter-se equilibrado, não sendo possível admitir-se a teoria do fato consumado em matéria ambiental na inteligência jurisprudencial recentemente editada através da súmula 613 de 14 de maio de 2018 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a despertar a coragem de magistrados indecisos na defesa intransigente do meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações. no atual momento histórico convém destacar o alerta preambular da Carta da Terra aprovada pela Unesco em Paris nos idos de 14 de março de 2000 quando nasceu essa escola e nas letras seguintes estamos diante de um aumento crítico na história da Terra numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro e à medida que o mundo torna-se cada vez mais independente e frágil o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas e para seguir adiante devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e de formas de vida somos uma família humana e uma comunidade terrestre com destino comum devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza nos direitos humanos universais na justiça econômica e numa cultura de paz e para chegar a este propósito é imperativo que nós os povos da Terra declaremos nossa responsabilidade nos para com os outros com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações e é lamentável os senhores é lamentável ver um país como este de dimensões continentais com imensas riquezas e belezas naturais inteiramente exposto a cupidez alienígena e poluído de milhões de miseráveis em todas as cidades sem saúde sem terra sem terra sem pão e educação com índices alarmantes e sempre mais crescentes de violências e criminalidades ante a postura desconseiga corrompível e corrompida e a omissão de governantes sem pronta solução ora meus senhores como já dizia o grande Rui o Brasil não é isto o Brasil meu senhor sois vós o Brasil esta assembleia aqui reunida o Brasil este comício imenso de almas livres não são os comensais do erário não são as ratazanas do tesouro não são os mercadores do parlamento não são as sanguessugas da riqueza pública não são os falsificadores de eleições não são os compradores de jornais não são os corruptores do sistema republicano não são os oligarcas estaduais não são os ministros de tarraxa não são os presidentes de palha não são os publicistas de aluguel não são os estadistas da impostura não são os diplomata de marca estrangeira não é a massa inconsciente que oscila da servidão à desordem mas a coesão orgânica das unidades pensantes o oceano das consciências a mole das vagas humanas que a providência divina acumula reservas de nossas energias o Brasil meus senhores é o povo num desses movimentos seus como aqui plasticamente se apresenta e em que se descobre toda a sua majestade ante a experiência agressiva e fracassada de uma globalização econômica no processo histórico em que vivemos ou tentamos sobreviver frente às manifestações terroristas de esquerda e de direita fundamentalistas ou não em todo o planeta nunca será demais relembrar o patriotismo tão necessário aos dias de hoje e ainda tão bem definido pela cultura universal do jurista baiano quando nos adverte não vos iludais com essas falsificações abominandas o sentimento que divide inimiza ratalia destrói amaldiçoa persegue não será jamais o sentimento da pátria e aqui ele descreve um ecossistema socioambiental com perfeição a pátria diz Rui é a família amplificada e a família divinamente constituída tem por elementos orgânicos a honra a disciplina a fidelidade a bem-querença e o sacrifício é uma harmonia instintiva de vontades e uma desestudada permuta de abnegações um tecido vivente de almas entrelaçadas multiplicai a célula e tereis o organismo multiplicai a família e tereis a pátria sempre o mesmo plasma a mesma substância nervosa a mesma circulação sanguínea os homens não inventaram mas antes adulteraram a fraternidade de que Cristo lhes der a fórmula sublime ensinando-os a nos amarem uns aos outros dílides próximo tum ciclo que é y amo teu próximo como a ti mesmo e no entanto meus senhores aumenta cada dia o espectro assustador da exclusão social o poder de compra interno entrou em colapso a fome eclodiu hospitais e escolas fecharam as portas e milhões de crianças viram negado o seu direito a educação primária e ao mínimo existencial vital eu tremo no meu sistema nervoso ao receber uma decisão de um magistrado federal em face da sólida jurisprudência da Suprema Corte que através de seus presidentes já proclamaram o direito fundamental a vida na expressão que a vida não tem preço e o magistrado nega a distribuição de um medicamento a uma criança de seis anos de idade que traz um diagnóstico médio de finalização de sua existência se este medicamento não chegar às suas mãos e o juiz indefere a petição inicial por entender na sua expressão que esta jurisprudência sentimental diga-se solidificada na Suprema Corte e por nós seguida contraria a política econômica do governo federal essa escola não aprova juízes que usam a sua caneta para negar a jurisdição de forma violenta e com resultado morte devemos formar os juízes para a vida com coragem sem espírito carreirista pois é grande o clamor universal de uma jurisdição repito transfronteiriça e intergeracional pois ainda se ouve o choro dos meninos perdidos no Sudão cativos de 100 dólares por cabeça como já noticiava na época a mídia internacional e em plena aridez do deserto africano mulheres e crianças negras da tribo dinca esperavam acorrentadas e famintas para serem vendidas e o mercador frio negociava como homem branco cada ser humano como se eles fossem uma propriedade uma mercadoria rentável na triste realidade do Sudão e em pleno século 21 lembra-nos essa cena dantesca a visão de horror do poeta da liberdade em favor dos escravos que na descrição da tragédia de seu navio negreiro sob o olhar atento da águia do oceano assim nos contou era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas a vermelha o brilho em sangue a se banhar tener de ferros estalar do açoite legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas regam sangue das mães outras moças mais novas espantadas no turbilhão de espectros arrastadas com ânsias e mágoas vãs presa nos elos de uma só cadeia a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali um de raiva delira o outro enlouquece e outro que de martírios embrutece cantando gemirri senhor Deus dos desgraçados dizei-me vós senhor Deus se é loucura ou se é verdade tanto horror perante os céus ó mar porque não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão astros noites tempestades rolai das imensidades varrei o mar varrei os mares do fão quem são esses desgraçados que não encontro em vós mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz quem são se a estrela se cala se a vaga presa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa diz o teu severa musa musa libérrima audaz ah são os filhos do deserto onde a terra expôs a luz onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus são os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão homens simples fortes bravos hoje míseros escravos sem ar sem luz sem razão e os navios negreiros meus senhores ainda aportam hoje nos mares africanos em pleno século 21 ele repete o espetáculo dantesco que o poeta descreve a luz do tombadilho do século 19 enquanto o povo imigrante agoniza em lento genocídio sobre o patrocínio letal dos abutres internacionais não é somente a África que agoniza um que a indiferença humana e global nas últimas décadas cerca de 20 mil imigrantes morreram no mar tentando aportar no continente europeu em busca de dias melhores e de sobrevivência desde 2016 mais de 2 mil venezuelanos pediram refúgio ao Brasil pelo agravamento da crise econômica e social de seu país com graves violações de seus direitos humanos inclusive de uma eleição a portas fechadas para repetir o ditador e o Papa Francisco nos adverte que essa globalização da indiferença faz dos homens pessoas sem rosto e sem nome e nos torna insensíveis à dor e ao sofrimento dos outros nossos irmãos como é triste saber que um magistrado é um ser insensível que um magistrado não defende a vida como é triste saber contudo nesse grave cenário histórico de enormes desafios ainda pretendemos sonhar em reerguer nessa escola judicial da magistratura federal que assim tão bem instalada em seu moderno edifício resultante da boliosa gestão administrativa do eminente desembargador federal Catão Alves que aqui está a nos prestigiar carece essa escola ainda muito de capital humano qualificado de dotação orçamentária de aparelhamento tecnológico para realizar os seus objetivos institucionais compreendendo o indispensável plano de metas e o seu projeto pedagógico que é concebido desde a sua fundação até hoje não foi implantado e agora nesta administração com certeza passarão a existir através da atuação competente dos eminentes juízes federais doutor Pedro Felipe de Oliveira Santos doutora Vânela Cardoso André de Moraes doutora Clara da Mota Santos Pimenta Alves que aqui se encontra representando o nosso Conselho Superior Consultivo da ESMAF e o doutor Pedro Felipe também aqui os vejo ambos juntos e atentos para nos ajudar a erguer essa escola e a doutora Célia Regina Oliver Bernardes designados especialmente para essa prioritária finalidade através da portaria número 3 diretoria ESMAF de 11 de maio de 2018 visando a retomada dos projetos de formação e de aprimoramento dos magistrados federais da primeira região que estão sem norte estão sem formação achando que a ESMAF é o cofre forte da sua formação e a ESMAF não tem cofre muito menos forte na linha deste propósito já iniciamos nos termos regulamentares da ESMAF a formação do seu corpo docente a ser constituído por magistrados titulados e vocacionados ao magistério professores universitários e especialistas de notório saber como assim determina o regulamento da ESMAF na competência de seu diretor tais como já nominados Flávia Piovesan Herman Benjamin Luiz Guilherme Marinoni Sérgio Cruz Aranhate Sérgio Ferraz Ronaldo Poletti aqui presente e sempre nos prestigiando na Borbulhões Odete Medauá Jorge Miranda José Joaquim Gomes Canotilho juristas de escola das universidades portuguesas que sempre colaboraram com a nossa revista do TRF e já emocionadamente concordaram em compor o corpo docente dessa escola Felício Pontes este brilhante procurador regional da república que como ninguém acompanha com entusiasmo e diligência as causas ambientais promovidas pelo Ministério Público Federal perante a nossa corte regional e visgândria da Silva Martins Jonaína Pascoal que tem um marco histórico pela restauração da liberdade neste país e Walter Poleto um perito ambiental que com certeza encontrará o apoio dessa ilustre presidente da Febra Banco e aqui nos honra doutora Sandra Batista que pretendemos buscar sua colaboração para que nós possamos trabalhar com a perícia multidisciplinar ambiental já em precedente histórico assim prestigiada pela Suprema Corte e se toda noite tem auroras raios toda escuridão moços creiamos não tarda a aurora da redenção da Esmaf gemer é esperar um canto chorar e aguardar que o pranto faça-se estrela nos céus o mundo é o nauta nas vagas terá você nas plagas se existe justiça e Deus existe muito obrigado aplausos Neste momento, temos a honra de anunciar a sua eminência o senhor Cardeal Emérito de Brasília, Dom José Freire Falcão, que fará a bênção das instalações. Obrigado. 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 Amém. 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 Neto, Antônio Augusto Catão Alves, Carlos Fernando Matias de Souza, Osmar Tonholo. Senhor secretário-geral do CJF, juiz federal Cleberson, José Rocha, presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, juiz federal Leonardo Palpério, diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, procurador regional da República, João Akira Omoto, senhores juízes federais do Conselho Construtivo da ESMAF, Clara Mota Pimenta, Pedro Felipe de Oliveira Santos, diretora do foro da Sessão Judiciária do Distrito Federal, juíza federal Kátia Balbino, juiz federal em auxílio ao Superior Tribunal de Justiça, Rafael Paulo Soares Pinto e demais juízes federais aqui presentes. Senhores juízes de direito, senhores procuradores regionais da República, senhores representantes do jornal Correio Brasiliense, corpo docente e discente da Universidade Católica de Brasília, senhores advogados, servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, secretária executiva da ESMAF, Gabriela Arteaga, em nome de quem cumprimentamos todos os servidores da Justiça Federal, senhora Juracy Prudente e dom Esther Gleides Kirsman, Kirsen Bauer, em nome de quem cumprimentamos todos os familiares dos magistrados aqui presentes, dignas autoridades e convidados aqui presentes. Teremos agora um breve intervalo. Convidamos a todos para um coquetel oferecido pela Caixa Econômica Federal. Agradecemos a honrosa presença das autoridades componentes da mesa de honra, assim como de todos os convidados aqui presentes. Em instantes, pediremos para retornarem a este auditório, onde acontecerá a aula magna a ser proferida pelo excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Agradecemos a todos os convidados.